No último vídeo falámos da natureza do atual sistema democrático-liberal e como ele tem vindo a operar, pelo menos nos últimos anos. Ora, esta é a segunda parte desse mesmo vídeo, desta mesma série, e vamos falar sobre a inevitável queda da democracia liberal, não só em Portugal, mas também no Ocidente. Se eu dissesse esta frase, há uns anos atrás, algumas décadas atrás, pareceria louco. Após a queda da União Soviética, muitos vieram proclamar a vitória da democracia liberal. A vitória da democracia, da liberdade, após a derrota quer do nacionalismo na Segunda Guerra Mundial, quer do comunismo. Passados 30 anos, vemos que o mundo deu muitas voltas. O número de partidos nacionalistas e liberais e a sub-percentagem, em termos eleitorais, tem vindo a aumentar na Europa. O discurso populista espalhou-se rapidamente no Ocidente, embora saibamos que uma parte dele é também uma posição muito inserida na lógica conservadora-neoconservadora-liberal, com a qual também discordamos neste canal. Vemos o aumento brutal da popularidade do conteúdo de direita radical entre os jovens, como nunca antes neste século. E também vemos uma radicalização geral da sociedade, uma polarização dessa mesma sociedade. Mas serão essas condições as necessárias para dizermos que a democracia liberal está em perigo, ou que esses opositores da democracia liberal vão vencer? Bem, a democracia liberal em si vai colapsar com ou sem direita radical, para preencher essa mesma vaga. Acontece que é do nosso interesse que o faça, em oposição a outros agentes, a outros projetos, que também podem vir a ocupar esses mesmos lugares e que não vão de acordo com o nosso interesse, quer dizer, dos povos nativos europeus. Para o vídeo de hoje eu vou-me focar em Gabriel Halmond, da Universidade de Princeton, e no seu texto, Comparative Political Systems, de 1956. Para começar, Halmond caracteriza a política anglo-americana, que simplesmente é dominante no Ocidente, com algumas diferenças para a Europa, certamente, nomeadamente quanto à difusão do seu poder e a descentralização, em termos daquele sistema político. Depois vemos um contraste com as culturas políticas de sociedades pré-industriais, ou seja, sociedades que ainda não atingiram um grau satisfatório de industrialização, para se equipararem aos países desenvolvidos do Ocidente, ou que estão a ser ocidentalizados. Lembrem-se que este texto foi feito em 1956, mas ainda existem países que estão em processo de ocidentalização e existem países que ainda não são tão industrializados como o Ocidente. Aqui falámos de países que ainda atuam, por exemplo, numa lógica de castas, por exemplo, uma Índia, numa lógica de gangues, muito predominantes nos sistemas a nível político, por exemplo, certos países da América do Sul, América Central, ou até uma questão tribal. Vemos que as tribos e a descendência de tribos foi essencial para certas guerras civis em África, por exemplo. Curiosamente, essas têm sido as principais fontes imigratórias no Ocidente, ou seja, pessoas de países que operam, em termos de cultura política, sobre estas mesmas lógicas. E não é coincidência que a democracia liberal também está a enfraquecer-se, também por causa disso. E já vamos falar de certos exemplos. Ora, o ataque às tradições, rotinas e hábitos também é uma forma de ameaça ao atual sistema. É sempre, porque todos os sistemas têm as suas próprias tradições, os seus próprios hábitos. E, portanto, quando ela começa a ser atacada, isso é uma ameaça inerente. Quando tivemos, por exemplo, a República de Weimar, na Alemanha, onde a pedofilia e a bestialidade foram normalizadas, dadas as condições materiais de altura e morais, onde a população passou radicalmente de um contexto monárquico para uma república onde imperava a desordem institucional. Outro exemplo foi o de Portugal, que chegou ao ridículo de ter um governo de 5 minutos. Se não estou em erro, até um dos governos mais curtos da história política recente da Europa. Um sistema político que não só era instável, da forma como potenciava certas ideias, a defesa de certas ideias seculares, que encontrava a vontade popular de certas comunidades no interior, ou pelo menos em regiões que eram predominantemente mais católicas. Em muitas regiões era assim. Como o próprio Nuno Palma já referiu na apresentação do seu livro As Causas do Atraso Português. Na altura ele até referiu a questão do Estado Novo, teve que voltar a introduzir os crucifigos, teve que voltar a tornar o ambiente escolar mais católico, para que essas mesmas comunidades portuguesas, de certas zonas mais conservadoras, de certas zonas mais católicas, voltassem a confiar no Estado, enquanto organizador desse mesmo sistema de ensino, para enviarem os seus filhos para essas mesmas instituições, para que a educação em Portugal tivesse futuro, andasse para a frente. Portanto, vimos que esse mesmo sistema de Primeira República causou instabilidade e estava condenado ao fracasso, a partir do momento em que foi tomado por uma certa elite, uma certa elite mais aborguesada e mais liberal em Portugal, e foi contra a vontade da própria população, no seu geral, em certos aspectos, e não conseguiu produzir um bom sucesso, porque é um sistema instável, por definição. Os partidos pensavam muito mais em si do que no próprio país, colocavam os seus interesses à frente daquilo que seriam os próprios interesses nacionais, e, portanto, não conseguiram produzir um bom resultado, e, obviamente, o sistema colapsou também por causa disso. Deu para ver também pela própria questão económica, que foi um desastre. O caso russo também poderia aqui ser referido, no sentido em que, após a queda da União Soviética, tivemos uma entrada naquilo que são as esferas de poder da vida social de grupos privados, de oligarcas, de instituições que, de certa forma, não eram do Estado, mas passaram a ser ligadas à esfera privada. E isso culminou em grandes inflações, grandes especulações. De certa forma, gerou um trauma que depois legitimeu Vladimir Putin no poder, no sentido em que ele apresentou-se como um homem que colocou essas mesmas esferas de poder na ordem, colocou-as na ordem, colocou, de certa forma, uma maior estabilidade na vida dos próprios russos, e, portanto, esses primeiros anos do regime russo atual foram suficientes para legitimar Putin até hoje. Isso só aconteceu por o colapso desse mesmo sistema, da União Soviética, gerou uma democracia que tentou ser mais liberal, mas que não conseguiu, não teve esse mesmo efeito, e, na verdade, falhou para com o povo russo. O caso espanhol também pode ser referido aqui, no sentido em que tínhamos uma democracia, uma república, que tentava ser mais liberal, embora tivesse grandes tiques de esquerda mais marxista. Tivemos um ataque a essas mesmas instituições católicas, tivemos um ataque àquilo que era a fé de milhões de espanhóis, tivemos uma maior perseguição dos elementos nacionalistas da sociedade, e isso culminou, obviamente, num gerado de tensões que levou ao fim dessa mesma república, que levou ao fim dessa mesma democracia, porque não só as eleições já estavam a começar a ser postas em causa por uma parte da população, mas também a perseguição de certos elementos sociais fez com que fosse mais perigoso não fazer nada do que fazer algo. E, portanto, daí termos tido, então, a guerra civil espanhola e o fim dessa mesma democracia por várias, várias décadas. Portanto, temos vários casos que demonstram que o ataque ao sistema cultural tradicional da própria população e os hábitos, a forma de viver da própria população geram desconforto, e esse desconforto é quando um choque leva o sistema consigo para zonas mais instáveis que culminam, normalmente, no seu colapso. Estes são meros exemplos de um passado mais distante, mas é claro que o Alman está a falar num contexto diferente. Claramente num binómio entre sociedades pré-industriais e anglo-saxónicas, como se fossem opostos, e a sua mistura pode, então, aqui também criar problemas. Pode ter consequências que já são visíveis. Por exemplo, vejam na Suécia, já temos um partido muçulmano, também já temos essa tentativa de partido, por exemplo, em certas zonas da Europa Central. Portanto, em países como os Estados Unidos ou a França, já existem estados dentro do Estado, ou seja, compostos por comportamentos cívicos e políticos de lógica tribal. Ou seja, estamos a falar de certas comunidades, não só étnicas, mas a nível também religioso e de hábitos, quer em França, em certos subúrbios, quer nos Estados Unidos, em certas regiões, vemos que essa lógica tribal é a que está a predominar. E isso não é bom, no sentido em que estamos a criar grupos dentro de um grupo que devia ser coeso. Ora, isso é tudo o que não se deve fazer se queremos um grupo coeso a nível nacional. Surge-nos, então, aqui uma questão. Como é que a democracia liberal se vai manter, se vai sobreviver, se mais de metade da população de um Estado, e é o que pode acontecer daqui a umas décadas, se não pararmos esta vinda constante de imigrantes todos os anos, como é que essa democracia liberal vai se manter se mais de metade da população vai provir de coletivos com memórias históricas não liberais, se vai provir de coletivos que não têm uma democracia liberal presente no seu dia-a-dia, onde os princípios dos seus sistemas não são compatíveis com a própria democracia liberal e se operam baseados noutros conceitos e outras prioridades. Quer dizer, como é que isso é possível? Não é. Se mais de metade da população for, por exemplo, islâmica num país europeu, esses islâmicos estão-se nas tintas para a democracia liberal e vão instaurar o seu próprio sistema, o seu próprio princípio, o seu próprio ideal. E agora vocês perguntam-se, mas é possível que outros sistemas políticos subam a partir de uma substituição da democracia liberal sem que exista uma substituição demográfica? A resposta também é positiva. É possível. Uma segunda característica geral, que é uma consequência do imobilismo do sistema político como um todo, é a ameaça sempre presente daquilo que é frequentemente chamado de avanço cesarístico. Tal como na área não ocidental, embora as situações e as causas sejam diferentes, estes sistemas tendem sempre a ser ameaçados e, por vezes, a serem barridos por movimentos de nacionalismo carismático que rompem as fronteiras das subculturas políticas de ação e organizações coercivas. Por outras palavras, estes sistemas têm uma potencialidade totalitária. A cultura política fragmentada pode ser transformada numa cultura sinteticamente homogénea e a estrutura de papéis estagnada pode ser mobilizada pela introdução do padrão coercivo já descrito. Fim de citação. Olhando para este mesmo segmento, não é exatamente isto que está a acontecer. Depois da doença do morcego, isto intensificou-se de forma brutal no Ocidente. A própria questão da atomização do indivíduo. Canais de direita radical, figuras de direita radical têm explodido em termos de audiência, em termos de influência no Ocidente. E isto é também uma forma de resposta à alienação social. E é uma busca por respostas deste mesmo público que não tem tido muitas respostas e procurou tê-las nestas mesmas figuras, nestes mesmos grupos que seguem estas mesmas figuras e estes mesmos ideais. Hoje podemos encontrar esta distinção entre grupos, porém, hoje está ainda mais distinta do que na época. Claramente. Os níveis de polarização entre homens e mulheres, por exemplo, são notórios, são altíssimos. A entrada de novos eleitores estrangeiros coloca os interesses étnico-religiosos no boletim de bote como nunca antes tínhamos visto. Os echo chambers, ou as bolhas de narrativas que temos vindo a assistir, alimentam-se de forma muito defensiva e têm como objetivo manter a pessoa sempre nessa mesma bolha, através de narrativas que podem ser caracterizadas como mera propaganda, por exemplo. Olhando para estes exemplos que eu disse, vemos que as pontes entre os vários elementos da sociedade estão a ser completamente destruídas. Seja pela possibilidade de cada vez mais nativos tolerarem o atual estado de coisas, ao verem que a sua cultura está a perder-se e a sua condição económica não aumenta, por não se sentir representado também pelo próprio sistema, quer por motivos como aquele que vimos no último vídeo, quer, por exemplo, por estarem alienados a nível social, e o facto também de necessitarem desses mesmos grupos para sentirem que fazem parte de algo maior do que eles mesmos. Um último fator que eu gostaria aqui de tocar e antes de terminarmos é a questão da imobilidade política. Existe imobilidade política e não existe renovação de elites também porque existe um sistema burocrático que se protege, que tem o interesse de continuar a existir porque servem o interesse económico de várias pessoas que participam desse mesmo sistema burocrático, obviamente. E também não só económico, mas interesses de terem poder, acima de tudo. Quanto ao tipo de sistema político que deve ou deveria surgir, isso fica para o próximo vídeo, a terceira parte desta série, onde vou falar da substituição das elites, a substituição do atual sistema e a prevenção de outros sistemas que podem vir a surgir. Não percam, portanto, a parte 3 e ativem as notificações. Obrigado por teres chegado até ao final do vídeo. Deixa o like se gostaste, comenta a tua opinião e partilha com os teus conhecidos. Neste canto, tens as minhas redes sociais para não perderes nenhum conteúdo e de resto, já sabes. Vejo-te no próximo vídeo. Salvações Patrióticas e Viva Cristo Rei!